Olá, eu sou Ivina Flores, arquivista, mestre doutora em ciência da informação pela Universidade de Brasília e fui convidada pelo Arquivo Histórico Estadual de Goiás para falar para vocês um pouquinho sobre o princípio da proveniência e suas influências nos arquivos e acervos históricos. Esse videocast faz parte da Semana Nacional de Arquivos do ano de 2022. Um prazer imenso estar aqui falando com vocês e espero elucidar alguns aspectos importantes sobre a proveniência. Bom, para a gente começar a entender o que é essa proveniência, eu quero apresentar para vocês a árvore. Essa árvore nada mais é do que a instituição. A instituição que vocês trabalham, pode ser. Essa árvore é composta de raízes, troncos, galhos e folhas. E a gente sabe que sem raiz não há tronco, né? Sem a tronco não há galhos e sem galhos não há folhas. Uma coisa depende da outra para existir. A gente pode até ter troncos, galhos e folhas sem raiz. Então, é uma árvore podre. É só tocar e essa árvore não se sustenta. Então, esse sustentáculo na arquivologia são as normas e os documentos constitutivos das instituições. Então, as instituições precisam se pautar, né? E se apegar em normas desde a sua formação, para elas se formarem, se colocarem como instituição, quanto para a sua formalização. Então, nas raízes da nossa instituição, nós temos esses documentos que constituem, que criam as instituições, que formalizam a sua existência. Desdobrado dessas raízes, o tronco, nós temos as funções. Então, o que são essas funções? Essas funções são aquelas finalidades, aqueles objetivos, aquelas diretrizes gerais das instituições e também representam as razões pelas quais aquelas instituições foram criadas. A tão famosa área fim. Mas não quer dizer que essas funções dizem respeito apenas à finalidade. Elas dizem respeito também aos meios pelos quais as instituições utilizam para atingir as suas finalidades. A área meio. Então, essas funções e subfunções, elas são organizadas em blocos, meio e fim, representando, né? Organizando e sistematizando aqueles objetivos e aquelas normas e aquelas diretrizes de criação que encontramos nos documentos constitutivos, nos documentos estruturantes, ou seja, na nossa raiz. Desdobrado do tronco, nós temos os galhos. Esses galhos são a dimensão operacional das funções que, por sua vez, foram localizadas a partir dos documentos constitutivos das normas. As atividades são listadas de maneira operacional e elas já são a representação da aplicação dessas funções. Mas essas atividades, elas são registradas, esses registros, e são nesses registros que encontramos as evidências do cumprimento das atividades, das funções preconizadas pelas normas. Esses galhos são nada mais, perdão, essas folhas são nada mais, nada menos que os nossos documentos de arquivo. Então, o documento de arquivo, ele é produzido a partir das atividades que são delimitadas a partir das funções, que, por sua vez, são extraídas e sistematizadas a partir das normas. O documento de arquivo nasce desse desdobramento funcional, que nós chamamos na nossa área de organicidade. Então, o contexto orgânico e organicidade dizem respeito a esse desdobramento funcional, a essa organização funcional, a essa hierarquia, desde as normas até chegar aos documentos de arquivo. Os documentos de arquivo, como muitos sabemos, eles nunca andam sozinhos, né? Eles andam em conjuntos. No Brasil, esses conjuntos são chamados de fundos, conjunto de documentos. Mas não é a única forma de organizar documento, tá, gente? Conjuntos documentais. Outros países utilizam outras formas de organização de seus conjuntos, como, por exemplo, os grupos funcionais, os record groups e assim por diante. A organicidade, ela é o coração do princípio da proveniência. E não apenas o coração do princípio da proveniência. Ela é também o coração da arquivologia, o coração do documento de arquivo. Sem organicidade, sem aquele desdobramento da nossa árvore, nós não temos arquivologia. Nós não temos documento de arquivo. Então, a organicidade, minha gente, ela é o nosso macro princípio. Antes de qualquer coisa, precisamos ter o caráter orgânico para existir. Seja na perspectiva da ciência, a arquivologia, seja na perspectiva do conjunto, o fundo, seja na perspectiva do documento em si, seja na perspectiva do princípio da proveniência. A organicidade vai reger as nossas relações técnico, teoras, teóricas e pragmáticas. Então, sabendo que a organicidade está na centralidade das nossas discussões, vamos entender a constituição agora do princípio da proveniência. O princípio da proveniência, ele não é sinônimo de respeito aos fundos. Essa é uma herança que a gente trouxe da influência teórica francesa aqui no Brasil. Mas o respeito aos fundos é uma das partes da proveniência, como a gente vai ver em seguida. No primeiro eixo de constituição da proveniência, nós temos os contextos administrativos. O que são esses contextos administrativos? Lembra dos nossos galhos? Aqueles galhos dizem respeito à forma pela qual as funções são operacionalizadas na produção dos documentos. Dentro dessas atividades, nós temos pessoas. Essas pessoas, elas receberam delegação para exercer aquelas atividades. E são responsáveis por operacionalizar, por fazer acontecer os registros documentais. Esse contexto administrativo, ele é organizado em unidades administrativas. Os setores, as unidades, as gerências, as coordenações. E nesse contexto, nessa grande malha de produção, nessa grande malha de registro, onde o documento está inserido, o contexto administrativo está presente nesse ciclo de produção dos documentos. Ele se conecta com a nossa árvore, já que ele está ali dentro das atividades. E ele também se apresenta nas normas, na organização dessa instituição, o famoso organograma dessa instituição. E também na distribuição de atividades e de atribuições no exercício das funções. Esse contexto administrativo é chamado de respeito aos fundos. Então, respeito aos fundos é maior do que meramente organizar e sistematizar conjuntos documentais. Respeito aos fundos diz respeito ao contexto administrativo, a organização das unidades administrativas, as pessoas que exercem dentro dessas unidades administrativas, essas atribuições para a produção documental. Num segundo eixo, nós temos o contexto de produção, as relações entre produtor e documentos, as relações entre as razões pelas quais aqueles documentos foram produzidos e seus produtores. Um documento não é produzido aleatoriamente, ele é produzido dentro do contexto administrativo e imbuído do contexto organizacional. Esse contexto de produção é chamado de respeito à ordem original. Então, a ordem original não é simplesmente ordenar os documentos segundo a cronologia da sua produção, ou segundo números, de um a infinito, alfabeticamente. A ordem original quer dizer ordenar, organizar documentos segundo o seu contexto de produção, segundo as razões pelas quais aqueles documentos foram produzidos. Percebem que o contexto de produção respeito à ordem original e o contexto administrativo respeito aos fundos são unidades, são partes da nossa árvore. Por isso que eu digo que a proveniência não é sinônimo nem de um nem de outro. Ela é um composto desses elementos. E para, assim, fechar a nossa proveniência, nós temos a jurisdição, o locus, o local onde aqueles documentos foram produzidos. E não é meramente um local geográfico, é um local jurisdicional, onde aquele documento tem vigência, tem validade jurídica. Por exemplo, um documento produzido numa embaixada fora do país, lá na China, por exemplo, numa embaixada do Brasil lá na China, ele é um documento do fundo brasileiro. Embora tenha sido produzido em outro país, ele segue ser um documento do fundo brasileiro. Então, a jurisdição somada ao respeito aos fundos, somado ao respeito à ordem original, ou seja, estamos falando aqui de diversos tipos de contextos. Contextos orgânicos da nossa organicidade, contextos administrativos, contextos de produção e contextos de jurisdição formam o princípio da proveniência. Então, o princípio da proveniência nada mais é do que o conjunto de contextos administrativos, orgânicos e jurisdicional que compõem a produção documental. A proveniência traz elementos de gênese, traz características de como, de quando e de que razões motivaram aquela produção de documento. Então, o princípio da proveniência é o princípio principal da arquivologia, dentro do macroprincípio da organicidade, e ele se caracteriza pelo princípio no qual organiza e sistematiza a produção de documentos, tendo em vista seus contextos administrativos, orgânicos e jurisdicionais. Sabendo disso, o princípio da proveniência influencia os acervos históricos como? Em tudo, gente. Sendo o princípio que mapeia contextos, o documento histórico é cheio de contextos. O documento histórico tem no seu cerne, tem na sua gênese, essa necessidade de trazer contextos. Contextos estes, que são trazidos à tona, trazidos à luz, quando dá descrição arquivística. E é na descrição arquivística que são destacados, por meio dos descritores, que são destacados aqueles elementos da proveniência, ou seja, da origem, da gênese funcional dos documentos, tão importantes para a construção da memória estadual e da memória nacional. Então, o princípio da proveniência não só influencia os acervos históricos, como também os constitui. Os acervos históricos, então, são constituídos e imbuídos de proveniência, de organicidade, e é por causa da proveniência e da organicidade que a gente consegue, inclusive, mapeá-los e selecioná-los como históricos, como permanentes e como evidência das ações humanas e dos registros da humanidade nessa linha histórica, nesse contínuo espaço temporal. é por meio da proveniência e da organicidade que a gente consegue aplicar as funções arquivísticas que vão identificar, que vão temporalizar e que vão descrever esses documentos históricos por meio da classificação, da avaliação e da descrição arquivística. Espero ter elucidado e contribuído sobre o princípio da proveniência e os acervos históricos. novamente agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que é tão caro, tão importante para mim e tão importante para a arquivologia como um todo. Um abraço a todos, beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.